Pessoal, se vocês não são inscritos no canal, vão lá, se inscrevam nesse canal, compartilhem esse monte de coisa linda com todo mundo que vocês conhecem, que gostam de coisas bonitas, que curte casa, porque aqui a gente só mostra coisas lindas. Então, dá um like aí, tá? Pra dar uma estimulada no nosso canal. Se inscreva na nossa página, compartilha esse vídeo com todo mundo que ama decoração. Vamos lá? Eu vou mostrar pra vocês alguns ambientes já montados, ok? Então, olha, aqui são todos ambientes que já estão montados, né? Que já estão prontos. E você percebe que isso é feito com muito capricho. Cada ambiente na sua tonalidade, olha esse Natal azul. Gente, é simplesmente fantástico, é simplesmente maravilhoso. Não só o Natal, né? Isso aqui é uma ambientação de uma casa com a decoração azul e todo o Natal na mesma tonalidade. Olha que ideia, olha que ideia. Vamos lá, olha esse ambiente. É simplesmente, gente, é uma coisa rica, rica no sentido de beleza. É muita beleza, né? Olha essa mesa com esse banco, esse arranjo. É muito, muito, muito lindo. Vamos ver desse lado o que nós temos de ambientes já prontos e montados pra te dar ideia. Porque o legal é você chegar e já ter uma ideia montada. Pra você já ter uma base, né? Às vezes você nem tá pensando numa decoração nessa tonalidade. Mas a hora que você vê, e realmente é pra ficar de boca aberta, olha isso. Que lindo, né? Bem outono, essas peças verdes. Gente, esse vaso maior, ele deve ter mais ou menos 1,80m. É muito grande. Olha esse ambiente, né? Já indo pro rosa. Um rosa antigo. Ó, você vê, é a mesma mesa que tava no outro ambiente. Como muda, né? A hora que você muda a cor do ambiente, da decoração, a hora que você muda a cor da decoração, muda tudo. Olha esse ambiente de Natal. Na tonalidade vermelho e dourado. Meu... Gente, vocês tinham que tá aqui. De verdade, vocês tinham que tá aqui pra ver isso. É muito lindo. São peças muito grandes. Eu tenho a impressão que no vídeo, fica menor do que é na realidade. São peças grandes, grandes mesmo. Olha que lindo. Olha isso. Olha essa árvore. Essa árvore tem 2,70m. As guirlandas são enormes, são belíssimas. Essa árvore aqui tem 2,20m. Olha que fofura. Olha aquele ambiente ali no fundo. Que coisa linda. Vamos lá. Olha isso. Não, cada ambiente que eu chego, eu tenho vontade de ter minha casa desse jeito. Olha aquele vaso de murano em cima da mesa. Olha. Prestem bem atenção como ele capricha nos detalhes, nos detalhes. Pessoal, vocês estão gostando desse vídeo? Se tiver, dá um joinha. Dá um joinha pra gente realmente entender que a gente tá fazendo a coisa certa. Olha isso. Que coisa mais perfeita. Olha se não é perfeito. Ah, Merci, você não tá mostrando o preço. Não tem como eu mostrar preço nesses ambientes que já estão montados. Não tem como. Porque eu vou mexer, eu vou acabar. Enfim, eu não posso mexer numa coisa que tá tudo prontinha. Eu não posso ficar entrando e mexendo. mas depois a gente vai voltar a fazer mais vídeos falando só de preços, tá bom? Olha esse abajur de chão. Tô passada. Amei. Amei. Essas esculturas, esses quadros. Bom, as formiguinhas eu já mostrei num outro vídeo. Eu amo essas formigas. Olha esse ambiente. Aí, ó. Já mudei de ideia. Agora eu quero esse. Olha esse. É muito lindo, gente. Como é bom ver coisa bonita, né? Uau. Eu vou voltar nesse cor de rosa aqui porque eu acho que eu não mostrei direito. E vale a pena mostrar muito direitinho porque ele é muito lindo. Olha o que ele fez com essa guirlanda. A guirlanda virou um lustre. E esses pássaros são luz de LED. Tá? Isso já vem pronto pra você colocar na peça. Agora esse ambiente cor de rosa simplesmente sem comentários, né? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Demais. Eu voltei aqui pra mostrar em detalhes pra vocês esse espaço rosa. Quanta riqueza de detalhes e quanto capricho. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. O trabalho que é montar isso e deixar nessa qualidade de beleza pra vocês verem. Eu trabalho com Natal há quase 30 anos. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Como isso deve ter sido um trabalho de dias, de dias, de dias pra chegar nisso que ele chegou. mas valeu a pena, né? Valeu a pena. É muito lindo. Rê, parabéns. Parabéns pelo capricho. Parabéns por proporcionar tanta coisa linda pra gente tá aqui vendo. Parabéns. Você realmente merece que essa loja seja o maior sucesso. Gente, vocês sabiam que a On Decor é a maior loja de decoração do Brasil? Pois é. É a maior loja de decoração do Brasil. Olha, essa Sagrada Família, o preço tá bem tranquilo aqui. Ela está 389,90. Gente, isso é uma obra de arte. Olha que coisa. Gente, olha que peça sensacional, maravilhosa, que delicadeza. Olha isso. É o que eu falo, né? É a riqueza nos detalhes. É a riqueza nos detalhes. Parabéns, viu? Parabéns pra todo mundo que contribuiu pra fazer toda essa beleza que a gente tá vendo aqui. E aí